Como desenvolver flexibilidade? Indivíduos normais querem os outros que gostem deles. Querem a aprovação e a amizade dos outros. Mais do que isso, sabem que, se não conseguirem a cooperação de seus associados, será difícil obter sucesso na vida. A característica número um de uma personalidade agradável é a flexibilidade. Consiste na capacidade de afrouxar mental e fisicamente, de se adaptar a qualquer circunstância ou ambiente sem perder o autocontrole e a compostura. Mas isso não significa ser manipulável. Você não precisa se submeter aos caprichos e artimanhas dos outros para ter uma mentalidade flexível. Quase ninguém gosta de um maria vai com as outras. Capacidade de avaliação. A melhor descrição de flexibilidade talvez seja a capacidade de inspecionar e avaliar uma dada situação com rapidez e reagir baseado na lógica e na razão, com um mínimo de emoção. Ao desenvolver a flexibilidade, você fica preparado para agir prontamente ao agarrar oportunidades ou resolver problemas. A flexibilidade pode ajudar a torná-lo uma pessoa decidida. O fantástico sucesso de Henri J. Kaiser em uma enorme variedade de empreendimentos se deve em grande parte à atitude mental flexível, que permite a ele enfrentar um fluxo interminável de problemas sem perder o equilíbrio. A flexibilidade também ajudou Arthur Nash, um vendedor de roupas por catálogo de Cincinnati, a se ajustar rapidamente à situação quando seu negócio faliu. Ele se tornou sócio de todos os empregados em um esquema de participação nos lucros e salário, e reconstruiu a firma como uma das mais rentáveis do ramo. Às vezes, a flexibilidade dos outros pode ajudar. Por exemplo, Henri Ford tendia a ser brusco e impaciente com os funcionários e associados. Entretanto, a diplomacia flexível da esposa, Clara, o influenciou a ser mais tolerante e o poupou de muitas dificuldades. 4 traços O diretor do grande banco ofamerica na costa oeste certa vez disse, quando contratamos pessoas, nós as classificamos por 4 traços. Traço lealdade, confiabilidade, flexibilidade e capacidade de fazer um bom trabalho. Senso de humor é um importante elemento ligado à flexibilidade. Abraham Lincoln muitas vezes tinha que recorrer ao bom humor natural para manter seus ministros temperamentais sob controle em momentos de crise.